Oi pessoal, meu nome é Glaucia Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto E eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar para vocês mais uma caixinha no tema pequeno construtor Hoje nós vamos fazer uma caixinha cubo, aqui está o molde da caixinha, vocês já sabem, todos os moldes estão lá na página do Facebook aqui do canal Que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, então vamos fazer esta caixinha cubo Para decorar a nossa caixinha cubo vamos fazer este trator, e aí este trator aqui é a foto como ele fica montado E aqui separadamente tem as pecinhas dele se você quiser montar uma por uma, eu no meu caso não vou montar todas as pecinhas Tratorista eu não vou colocar e vou usar para fazer as janelas apenas o papel laminado, para fazer o efeito de vidro espelhado Eu já recortei aqui o molde, que tem aqui o molde em amarelo para fazer o trator Recortei também o pneuzinho aqui, este é o da frente, o de trás está aqui para recortar junto com vocês E aqui são as pecinhas que eu quis recortar, então eu cortei esta daqui para estar colocando Recortei o farol em papel laminado dourado, para dar o efeito de que o farol está ligado E os vidros como eu já mostrei para vocês, então assim, você pode estar recortando, fazendo todo colorido Essas pecinhas, eu não quis usar todas elas, tá? E também vou recortar ainda esta pecinha aqui do meio, tá? Para fazer o detalhe do pneu Então vamos lá para a gente recortar a nossa caixinha Então vamos lá para a gente recortar a nossa caixinha Então vamos lá para a gente recortar a nossa caixinha Para a gente recortar a nossa caixinha Então pessoal, terminei de montar e colar aqui a caixinha cubo. Eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo, eu tô usando a cartolina guache laminada. Essa aqui ela tem um brilho assim, ela é bem bonita. Então agora nós vamos montar o trator. O trator eu fiz todo em cartolina guache, essa não é laminada, ela é a fosca mesmo, tá? Então agora vamos colar todas as pecinhas do trator, tá? Então eu vou usar como molde, como espelho, pra tá montando este daqui, tá? Então eu vou montar as pecinhas que eu cortei. Então eu vou montar as pecinhas que eu cortei. Então eu vou montar as pecinhas que eu cortei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, e assim ficou o trator. Agora eu vou aplicar na caixinha. Essa aqui é a parte que abre, então eu vou colar ele aqui na frente, tá? E vou deixar essa parte aqui pra trás. Então vamos lá. Então pessoal, aqui tá a nossa caixinha trator. Ficou muito bonita, tá? Eu gostei bastante do resultado. E aí vocês podem estar fazendo na cor de sua preferência. Eu fiz no branco pra destacar o amarelo e o preto, tá? Mas aí vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se já é inscrito. Muito obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus e tchau!